Palavra de Especialista. Oferecimento Top Cred, sua solução financeira. Bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz FM. Meu nome é Ricardo, sou promotor de justiça da comarca de Santa Cruz. Estou aqui para uma breve apresentação do Ministério Público no que toca a atuação do dia a dia, as temáticas que a população pode nos procurar e o papel do Ministério Público dentro do sistema de justiça como um todo. O Ministério Público é um órgão independente, ele não tem qualquer vinculação com o poder executivo, com o poder legislativo, com o judiciário. Ele tem sua autonomia, inclusive financeira, e ele participa do sistema de justiça como um dos principais atores, junto com o próprio poder judiciário, com a polícia. Enfim, dentro desse sistema que no dia a dia trabalha diversas questões relacionadas à vida em comunidade. No caso específico do município de Santa Cruz, o município de Santa Cruz é a sede da comarca de Santa Cruz que abrange outras seis cidades. Além de Santa Cruz, Coronel Ezequiel, Jassanã, Lacho Pintada, Japi, São Bento do Trairi e Campo Redondo. Então todos esses sete municípios estão sobre a jurisdição da promotoria de Santa Cruz e das varas de Santa Cruz. No caso do poder judiciário, nós temos aqui três varas. A primeira vara, a segunda vara com matérias cíveis e criminais e temos o Juizado Especial, o Cível Criminal e da Fazenda Pública, que são popularmente conhecidos como as pequenas causas. Em relação ao Ministério Público, nós temos duas promotorias de justiça. Então sou eu, doutor Ricardo, e doutora Kaline, que é titulada a segunda promotoria de justiça. E temos uma divisão interna aqui também de atribuições. Eu atuo perante a primeira vara e o Juizado Especial, doutora Kaline, atua perante a segunda vara. Agora, até aproveitando o INSEGE também, dentro do sistema de justiça, eu esqueci de mencionar um outro órgão super importante, que é a Defensoria Pública, que é um órgão mais recente, mais novo, que tem se expandido ultimamente nos últimos anos, que a população certamente também conhece, porque tem um trabalho muito voltado, principalmente ao cidadão e por suficiente, aquele que não tem condição de construir um advogado, mas que precisa levar a sua causa à justiça e necessita dos serviços da assistência jurídica gratuita patrocinada pela Defensoria Pública Estadual. Então, voltando propriamente ao Ministério Público, nós temos aqui diversas atuações que envolvem desde a saúde, a educação, o meio ambiente, o consumidor, o patrimônio público, a infância e juventude, o idoso, o deficiente, cidadania de uma maneira geral. Então, dentro de toda essa temática, nosso dia a dia, nós recebemos diversas demandas da população, que a gente chama de uma atuação extrajudicial, é importante fazer essa distinção, nós tanto atuamos em relação a processos judiciais, aqueles processos que o cidadão entra, através de advogado, na justiça, esses processos passam a ver do interesse do Ministério Público, quando tem incapazes, quando tem menores, ações, por exemplo, de divórcio, ações de alimentos, investigação de paternidade, registros públicos, retificações, enfim, todas essas ações, elas passam também pelo Ministério Público e as ações criminais, onde a polícia faz o seu papel, a polícia investiga o crime, colhe elementos de materialidade, de autoria e, ao final do inquérito policial, remete ao Ministério Público, que é o titular da ação penal. O Ministério Público, então, vai oferecer a denúncia e acompanhar toda essa ação penal perante o Poder Judiciário, participando das audiências, oferecendo alegações finais, recursos, enfim. Faz todo o trabalho, existe todo um trabalho voltado à atuação nesses processos que tramitam na justiça. Mas, além disso, existe, e eu destaco que é a função, inclusive, mais importante do Ministério Público, essa atuação chamada extrajudicial, que não depende de processo judicial, que o cidadão procura diretamente o Ministério Público e o Ministério Público busca dar soluções a problemas das mais diversas ordens, desde aquela situação de risco que envolve uma criança, um adolescente, um idoso, um deficiente, passando pelas situações, demandas relacionadas à saúde, demandas relacionadas à educação, transporte escolar, educação inclusiva, merenda, situações relacionadas à questão do patrimônio público, a fiscalização de aspectos relacionados ao emprego de recursos públicos, licitações, acumulações de cargos e servidores, enfim. É uma gama muito grande de atribuições e a gente tem que destacar também alguns órgãos que estão sempre no dia a dia em uma parceria com o Ministério Público, é um trabalho articulado, por exemplo, na área da infância e juventude, a rede de proteção, que é formada pelo Conselho Tutelar, pelo CRAES, pelo CREAS, uma parte dessa rede também, o CRAES e o CREAS, também atuam na questão relacionada ao idoso, ao deficiente, então todas essas situações de risco que envolvem crianças, idosos, deficientes, elas, eu diria que a porta de entrada do sistema de garantias de direitos do idoso, do deficiente, da criança e do adolescente, são esses órgãos da assistência social. O CRAES, o CREAS, aqui em Santa Cruz temos CRAES e CREAS, em Campo Redondo também temos o CREAS e nas outras cidades todas temos o CRAES. Então, esses órgãos são a porta de entrada e eles trabalham os casos e quando verificam que sua atribuição administrativa está esgotada, eles encaminham aqui para a promotoria para que nós também possamos trabalhar essas situações junto à família, buscar a superação da situação de risco e, em último caso, judicializar, entrar com a ação, por exemplo, de destituição de poder familiar, encaminhar uma criança para uma família substituta, para um acolhimento institucional. Então, dentro dessa temática específica, temos todos esses parceiros também, como já dito aqui, que envolvem a rede de proteção. Outras questões relacionadas principalmente à saúde e à educação também são muito comuns aqui no nosso dia a dia. os mais diversos fatores, desde a falta de profissional, a falta do medicamento, a falta de insumos, enfim. Eu costumo até dizer que hoje, com a chegada da Defensoria Pública, nós temos atuado nessa questão, por exemplo, de saúde, muito mais no aspecto coletivo, da estruturação do serviço. E a Defensoria tem atuado mais nessa questão individual, de conseguir judicializar uma ação para conseguir aquele exame específico para aquela pessoa, por exemplo. Então, temos esse trabalho que envolve todo o sistema de justiça, cada um com as suas atribuições, e estamos disponíveis à população no dia a dia, de segunda a sexta-feira. Os canais de comunicação são os mais diversos, a pessoa pode vir aqui à promotoria pessoalmente, nós sempre atendemos presencialmente, pessoalmente, eu só não atendo se tiver em alguma audiência ou alguma situação externa, por algum motivo, mas sempre a gente marca o atendimento para outro dia, às vezes o próprio servidor atende, já orienta, já dá o encaminhamento devido. Temos, além da possibilidade do atendimento presencial, o WhatsApp da promotoria de justiça, que é o 99972-3557. Esse telefone, ele é o WhatsApp, recebe mensagens, áudios, vídeo, então o acesso é muito facilitado. O cidadão, às vezes, mais humilde, que às vezes não é letrado, ele, por um áudio, consegue se comunicar com a gente, manda sua mensagem, ou através de uma ligação telefônica. Temos também os contatos do e-mail das promotorias, no caso, aqui nós temos duas promotorias, estão o e-mail 01.pmj.santacruz.mprn.mp.br e o contato 02.pmj.santacruz.mprn.mp.br Também temos o contato da ouvidoria do Ministério Público, que pode ser feito pelo site do Ministério Público, e todos esses canais garantem também o anonimato, que a pessoa possa fazer a sua denúncia de forma a não se identificar, a não ter o seu nome colocado no procedimento, porque o que interessa para a gente é chegar à informação, para a gente poder, a partir daí, trabalhar essa informação e buscar a solução da forma mais efetiva possível. A gente sabe que nem tudo é no tempo que o cidadão espera, como a gente já colocou aqui, as diversas atribuições que envolvem aqui o trabalho do Ministério Público, não custa repetir, saúde, educação, infância, idosos, deficientes, consumidores, cidadania, meio ambiente, patrimônio público, enfim, são muitas atribuições que, além de tudo isso na seara extrajudicial, como eu já coloquei, tem as demandas judiciais, onde cada uma das varas aqui de Santa Cruz tem pouco mais de 4 mil processos, o juizado acho que em torno de 2 mil, então quase 10 mil processos aqui na vara, que abrange essa jurisdição que envolve quase 80 mil habitantes, que são as sete cidades aqui da comarca de Santa Cruz. Então, é uma demanda permanente, um volume de trabalho constantemente alto, a nossa estrutura, a gente tem aqui um assessor, um técnico administrativo, e temos uma residente, que é uma estagiária, de nível superior, que faz pós-graduação, essa é a estrutura da minha promotoria, da primeira promotoria de justiça, e no dia a dia, além de trabalhar todas essas questões extrajudiciais, as questões judiciais, os processos judiciais, temos diversas reuniões que envolvem a tratativa dos casos com o Conselho Tutelar, com o CRAS, com o CRES, com secretários de saúde, secretários de educação, secretários de obras, acordos de não persecução penal, oitivas informais de adolescente, então é muito vasto o trabalho do Ministério Público, é até difícil em pouco tempo a gente mensurar tudo, mas acho que em linhas gerais, dá para a gente ter aí uma boa noção, a partir dessa breve explanação. Só na Top Cred, você aposentado e pensionista do INSS, encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Top Cred libera até R$ 24.500,00. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 19.900,00. Travessa Miguel Nunes, 32 Centro Santa Cruz. Fone WhatsApp, oitenta e quatro nove noventa e dois zero oito vinte e seis dezenove.